Essa música é o nosso último que vê o clipe Se chama TORQUE TECIDO E na verdade Não podemos fugir Não precisar memoir Não pode ser muito bom E a pena gravar E a chance do futuro Estão ruim Não há bem Emos Não há mesmo Mas eu preciso Mas eu baguei A CIDADE NO BRASIL 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 Sem muita enrolação